O Sr. Secretário de Segurança, Hídrica e Saneamento Ambiental, o Sr. Antônio da Hora. Secretário de Planejamento, Urbanismo, Saneamento e Habitação do município de Lúcio de Caxias, o Sr. Luiz Edmundo. Coordenador Executivo do EF-SAM, Cláudio Silveira. Vem da direção de Grandes Operações da CEDAI, o Sr. Edizio Fernandes de Oliveira. E o coordenador do projeto da EF-SAM, o Sr. Marcos Melo. A dinâmica será a seguinte. Eu chamaria até aqui à frente as perguntas, as pessoas que fizeram as perguntas pela ordem de inscrição. Elas vão fazer a leitura da sua pergunta e a gente aguarda a resposta de quem está na mesa, tá ok? Eu gostaria de pedir a gentileza que as pessoas se atendem apenas as perguntas que foram inscritas. Que não saiam do foco do assunto que é essa audiência, tá ok? Perfeitamente. O Sr. terá o direito. O Sr. terá o direito. Qual o seu nome? Daniel Ferreira. Perfeito. Eu vou responder agora para responder ao nosso inventário. Eu vou responder agora para responder ao nosso inventário. É, fugitivas. A representação da sociedade se viu aí. Quem seria? O Sr. se identificou? Bom, meu nome é Sidney. Sim, pois não. Eu sou membro do movimento comunitário do Grupo de Caxias, através da federação das associações de atores. Membro da executiva do Conselho das Cidades, do município, que funciona de forma efetiva. E gostaria de fazer representar aqui a mesa pela sociedade se viu. Os senhores venham com o problema? De jeito algum, né? Claro que não. De jeito desse, assim, que irá ocupar um lugar à mesa? Bem-vindo. Eu queria só fazer um comentário rápido, na linha que o nosso secretário, ele, de mão, falou. Eu não estive hoje de manhã, não estive lá, mas eu quero dizer que eu concordo, principalmente, com as suas colocações, porque, hoje em dia, há muitos que se fala sobre, eu vou me botar um pouco, óbvio, pelo aquecimento global, coisas que podem acontecer daqui a 30, 50, 100 anos, se investem bilhões e bilhões nisso, enquanto que nós, a sociedade como um todo, estamos com deficiência de problemas na Idade Média. Então, aquilo que pode acontecer no futuro está sendo investido muito, tem muitos recursos, enquanto boa parte da população não tem o saneamento básico, redes, né? Não tem colher de lixo, joga lixo em lixão, e para esse, normalmente, não há recurso, mas há recurso para o que pode acontecer. Eu quero dizer, eu estou nem questionando se existe ou não existe aquecimento global, só diz, olha, temos que estudar, etc., mas temos que investir na necessidade da sociedade. Hoje, e é muito isso que se disse, porque foram construídos aqui, no entorno da Bahia de Guanabara, talvez esse seja o grande problema da comunicação, o programa de expoluição da Bahia de Guanabara, porque se disse que com os recursos que foram aplicados na época não se expoluiu o Bahia. O programa não deveria ser dito naquela época, o programa de expoluição. Em cima, um grande programa de saneamento para parar de poluir. E com aqueles recursos, jamais se conseguiria fingir no objetivo, que era a expoluição. Jamais porque o recurso é muito pequeno. E nós concluímos, agora, dentro do problema do Bissan, os planos diretores, está faltando Caxias, faltando dois municípios, Caxias e Niterói. E se você somar os recursos que esses planos diretores na área de saneamento indicam necessários para a universalização do saneamento em toda a bacia contribuinte à Bahia de Guanabara, se for universalizar todo o saneamento, estamos falando da ordem de 13 a 14 bilhões de reais. Portanto, foi investido naquela época algo em torno de 1 ou 2 bilhões. Agora, então, investido algo em torno de 1 bilhão. Quer dizer, ainda temos uma longa caminhada. Eu, recentemente, recebi um colega francês, que completou, este ano, 70 anos, com o estudo do Bissan de Paris. O programa de colunção do estudo completou 70 anos. E eles estão lançando uma nova versão. Portanto, não é fácil. Temos que perseverar e nunca perder o foco. E, principalmente, aquilo que a sociedade mais precisa. Tentar recuperar o passado. Obrigado. Na sequência, gostaria de convidar... Vou convidar aqui à frente para formular essa pergunta, o senhor Ailton Marques, Tomás do Nascimento. Está certo. Ailton Marcelo, Tomás do Nascimento, membro da Comissão de Direito Ambiental da OAB de Dutte de Castilhas. Eu venho salientar, na verdade, o meu protesto desta audiência que está sendo feita neste local tão descrito. Tendo sido a comunicação feita em ordem de cima para baixo, aonde não alcançou totalmente o público e totalmente interessado de Dutte de Castilhas. Sei que a formalidade e a forma de representação também poucos representantes das instituições civis conseguiram se fazer presentes. E temos ainda que, por mais que possa seguir o modelo de âmbito internacional, como alguns já comentaram, aqui trata-se, sim, de Baixada Fluminense, Dutte de Castilhas. E temos que ter o equilíbrio, inclusive, de comunicação que poderia ser estendido mais àqueles trabalhadores. Horário comercial não dá para trabalhador e munícipe estar presente. Alguém gostaria de fazer mais uma palavra? Bom, na verdade, não fez muita outra colocação, mas como ele mesmo frisou, nós seguimos todo o ritual previsto com a questão de audiência pública. Foi divulgado em dois jornais, Diário Oficial do Estado, Diário Oficial do Unicito, nós mandamos e-mail, rádio, colocamos no site, enfim. Agora, o que eu quero dizer para vocês, de uma forma geral, é o seguinte, nós estamos aqui absolutamente transparentes, está certo? Quem, está certo, tiver dúvidas, quem quiser se mobilizar, pode nos convocar fora dessa audiência pública, que nós viremos aqui, traremos uns projetos, plantas, detalhes, chamaremos a empresa que fez, os nossos técnicos, estão aptos a discutir, com total transparência, colocar para vocês, está certo? O que é, efetivamente, o nosso projeto. Não há problema nenhum, nós vamos disponibilizar essa audiência no site, mas podemos ser convocados a qualquer momento, por aqueles que acham, está certo? Que carecem ainda de esclarecimento, não há problema nenhum. Nós estamos à disposição, tem o nosso site, tem o telefone, o folder que está distribuído aí, tem o telefone para chamar, nós faremos essa apresentação que foi feita aqui de novo, aquela associação de moradores que se sentiu que não foi atendida, enfim, não tendo nenhuma preocupação em ser absolutamente transparente, colocar para toda a sociedade organizada, toda a sociedade civil, autoridade, dizendo que é o nosso projeto, para ser até a sua orientação, do secretário da Correia. Total transparência, nós estamos aprendendo com erros que foram cometidos, como ele disse, nos projetos, nos projetos passados, não queremos cometer de novo. E para isso, é claro que precisamos ouvir a população, é claro que precisamos ouvir a sociedade. Aqui estamos na mesa, nós temos cabeças brancas, eu, por exemplo, o da hora, que temos essa tradição de discutir com a população. Viemos lá de longe, trabalhamos nos dois governos, e usando até o que dizia o Brizola, nós viemos de longe, está certo? Temos o ato de discutir, de conversar com a população, de ouvir aqueles, está certo? Principalmente os mais assistidos, principalmente aqueles mais carentes. Então, não tendo nenhum problema, a ordem pode mandar um ofício, pode marcar a hora no local, o dia que achar mais conveniente, a gente vem aqui, apresenta o projeto, discute de novo, faz essa apresentação, vai tudo cumprir em uma formalidade, e, volta a dizer, como você já disse, deve estar a resto previsto. Ok? Ok? Eu só queria lembrar também o seguinte, como já foi explicado aqui, o plano municipal de ensinamento básico do município de Rio de Caxias está sendo feito só agora, junto com o de Niterói. Essa demora, inclusive, deveu-se à estratégia que teve a prefeitura de buscar recursos desse plano, e esses recursos nos foram otorgados pelo comitê de bacia do Rio Andor. E depois de uma longa batalha, e é por isso que ele demorou a começar. Mas o plano municipal de ensinamento básico é que é o local mais adequado, onde diversas reuniões estão previstas, incluindo em vigências públicas, inclusive nos fins de semana, e com muita internação com a cidade e com o plano diretor do município. Então, vai ter um espaço muito grande. Essa audiência pública aqui, até onde eu entendo, ela é muito objetiva do ponto de vista de que está se discutindo o impacto da obra em si. Quer dizer, não é do plano. O planejamento é onde a população pode contribuir mais, pode colaborar mais e interferir. O que está se, não é isso, Flávio, que eu entendo? Quer dizer, o que está se hoje dando conhecimento é de um primeiro conjunto de obras absolutamente prioritárias. E essas não estariam, digamos assim, no capítulo da discussão, porque, como eu até falei anteriormente, são obras que não têm sido feitas há mais de 100 anos. Então, são obras absolutamente óbvias, não têm muito o que discutir. A nossa discussão, ela se dará realmente no plano municipal de entro básico, que nós vamos começar em breve e que demorou a começar porque a gente optou em conseguir recursos do comitê de bacia que acabou de ir conseguindo. Imagino, não tenho problema, é que agora, vamos para a sua renda com a cidade e a gente pode, inclusive, expor. Certo? Ok. Na sequência, o senhor Luiz Pacosa fala a sua pergunta. A minha dúvida é a seguinte, na minha rua, já há uma rede de esgoto feita no programa anterior, onde a ligação chega até a porta de casa, mas não é interligada na nossa casa. Então, essa obra que vocês estão planejando o banho e utilizar essa vida perfeita, vocês levam isso em consideração? Vão contratar uma empresa, ela vai ter troca o dia perfeito, lá no mar, vai fazer uma obra nova, participação de hoje em dia. como é que fica essa situação? Bássio, não é só o nome mesmo? Luiz, Luiz, é o seguinte, está no nosso escopo a gente aproveitar, inclusive, as projetistas fizeram o levantamento de campo e toda a rede existente vai ser incorporada à rede que será que está sendo projetada. Então, e além disso, a gente também fará um diagnóstico do que existe e se pode ser aproveitado ou não. Então, essa é a, eu acredito que seja a resposta que você quiser. Ok? Próxima, dona Jopelita, de Sousa, Guilherme. Ela se encontra? Boa tarde, meu nome é Jopelita, eu sou do movimento SOS e moro de Arminia Macho. A minha pergunta é a seguinte, de que forma a área de Arminia Macho será contemplada com as obras de saneamento base? Existem áreas para revitalização como parque planetário, Maruim, áreas que hoje são ocupadas, temos moradores, pessoas carentes que moram nessas áreas e lá não possui saneamento base. De que forma será feita a obra na área de Arminia Macho e essa parte que até então são áreas para serem revitalizadas desde a época do fechamento daquilo, que nós foram até hoje contemplados, tanto com toda uma reestruturação do bairro como essas áreas de Maguezais que não aconteceram até agora e a gente aguarda. Como será esse saneamento? Como serão essas obras na área de Arminia Macho? Obrigada. É, o Jopelita, essa região que você mora, na Arminia Macho, ela há um estudo que está sendo que não será contemplado por essas obras, mas há um estudo no INEA para a revitalização dessa área. E por que não foi previsto? Porque todo e qualquer investimento que se fizesse nesse momento poderia ser perdido a partir das obras de revitalização. Então, os recursos públicos são muito escassos, a gente não vai fazer o que a gente poderia perder. mas há no INEA a gente eu não tenho ciência desse projeto de revitalização, mas a gente pode entrar em contato contigo, mandar aquele teu contato que você deixou aqui e a gente vai te dar uma resposta do pé que está esse projeto de revitalização. Mas nesse momento ainda não. deixa eu agregar também uma coisa que possivelmente a Lita já sabe isso também. Só vou reforçar. Por uma feliz coincidência aqui do destino, a pessoa que estava tocando esse assunto do INEA era o Luiz Renato Bergara. Ele atualmente é o secretário de meio ambiente aqui do Pichachê. O Renato é muito empenhado em relação a isso. Ele tem, junto com o prefeito Alexandre Cardoso feito muitas ingerências em Brasília porque isso é com dinheiro federal. Uma vez que existe inclusive o entendimento em Brasília de que Gramacho merece esse investimento e o que acontece é que isso hoje está nessa dificuldade que está acontecendo no Brasil em geral de utilizar recursos de investimento para qualquer coisa. Mas esse projeto está muito adiantado, está muito bem formulado, mas quem pode dar exatamente informação mais objetiva sobre exatamente se já existe um programa certo? É, como eu estava forçando aqui, o Luiz Renato Bergara que é o nosso secretário de meio ambiente aqui de Pichachê. E que no INEA estava se alinhando nesse assunto. Está bom? Só para alinhar melhor para entender melhor. Então são dois projetos. O projeto atual do saneamento não vai atrasar ou não vai parar ou deixar de acontecer por conta da revitalização. Ele vai seguir normalmente como está sendo programado. Ou seja, o restante do álbum vai passar pelo saneamento e a parte a ser revitalizada vai aguardar o momento então da liberação da terra. assim que for que a revitalização a gente tem como integrar ao projeto que a gente está fazendo. Então isso aí é previsto. A gente tem tem pessoas que têm razão. Isso, Marcio, tem razão. E é muito bom que você levante isso porque isso é, volta e meia, acontece. O órgão está fazendo, o outro não sabe. Não, mas será feita uma integração com o projeto. Já foi previsto a integração da área de saneamento e da área de recuperação até porque o Luiz Renato, não só a prefeitura é uma grande parceira nossa do Estado, como o Luiz Renato estava na Secretaria do Estado, ele já na boa de secretário de viventes do município, ele estava na Secretaria do Estado e tocava isso pela Secretaria e trouxe todo o ICC, todo o cabelo conhecimento dele para aqui e apaguei aqui no município para aqui no município e aqui no município ele está correndo atrás de implantar isso como falou o Secretário de Mundo. E é uma integração total. E já foi previsto no projeto de saneamento essa integração. Então é muito oportuno lembrar isso para não deixar nós do governo público fazer um frankshake desses projetos todos. E eu até agradeço a pergunta, não pilotificaram que isso não aconteça. Deixa eu dar um exemplo bem objetivo, por exemplo, a Monte Castela, uma via reconhecida, oficial, e ali você pode implantar uma rede de esgoto. Então você não vai implantar uma rede de esgoto no local onde fatalmente vai haver um reassentamento que está na beira do canal, por exemplo. Entendeu? é isso. Onde você tem a área consolidada e regularizada pode fazer a rede. Não pode fazer no local que vai ser depois assentado. Porque se não confundido aqui você vai perder aquela rede. É isso. Então essa compatibilização é que tem que ocorrer e que vai ocorrer. a Monte Castela, a redeira principal do Jardim Granacho, ela está sendo recapeada e reascoltada. Esse projeto, eu acredito, não vai levar tanto tempo assim. De qualquer forma, já tem um trabalho que já vai ser desfeito jogar de fora com esse estado do Cacete. Eu avancei um pouquinho. Eu avancei um pouquinho. Eu avancei um pouquinho. Eu avancei um pouquinho. Eu estou querendo ajudar e dei um exemplo. Não quer dizer que esse exemplo que eu dei é o que vai ser. Porque eu não tenho conhecimento do projeto executivo. Eu estou aqui dando um convite num momento ao bem. Eu acho até que foi um convite infinito. Porque foi só um exemplo. Não estou dizendo que vai ter rede na rede. Porque eu dei o exemplo do seguinte. Existem ruas onde já estão definidas que você pode implantar uma rede. não necessariamente chamar de castelo. Eu não sei. Eu estou avançando. Mas você tem razão. Ninguém quer gastar dinheiro público e depois tem que fazer. Está certo? Ok. Próximo. eu vou passar para o senhor Daniel Ferreira. Boa tarde. Eu me chamo Daniel Ferreira e para mim a decepção é de que todos com ele eu me ensino de cabelo branco. Cabelo branco. e madrinho e eu também era madrinho cabelo e militando no livro. No governo de Vizona eu não sou que vai ter de Vizona mas eu tinha uma raiva de Vizona e agora entendi que ele era bom demais. porque eu vou acertar para começar para a gente primeiro. Acertar naquela época. Acertar e discutir. E no entanto hoje a gente está aqui quem é aqui daqui de Porto de Oito? Quem é aqui do Centenário? Quem é daqui de Dramas? Quem é aqui de Porto de Gama? Não é daqui de Caxeiro. Não é de Porto de Gama? Então não tem ninguém aqui para discutir um plano de seriamente quando ele mora. Foi ele para mim fica difícil. Fica difícil. aí vamos ter um trombo para a Parabuna aérea de Parabuna vamos atravessar um duro é um caralete ou vamos atravessar dentro do rio depois vamos entrar na uma porque tem um duro de merda para lá dentro do rio a dois metros de profundidade não pode entrar lá gente é brincadeira sabe? é brincadeira não pessoas que não entendem que é dezo que é vinte eu eu estou ximbó e depois não pode gravar então não é problema não pode gravar no rio porque está lá o duro atravessado no rio é treco não escavar nem drag é o rio está lá então se não gravar é por isso e eu e eu não sou burro eu tenho sensibilidade eu sou torteiro ferrado inteiro todo mundo é inteligente faz anel faz faz um relógio faz um parafú para o relógio ou parafú para o navio gente é de brincadeira então voltando essa questão não se não entende aonde eu moro fizeram a maior escasseio na carreta do rio vai acontecer aí eu vou dizer assim e é um tagalha aqui né que a morte é um tirado e o outro ficou tudo lá em terra agora ele volta e outra coisa despoluiu o navário despoluiu não é uma barra não é uma brincadeira é despoluí porque tem três nais atalha não tem na carreta do navário então está despoluí e o que marcando no sacoí e no rio cala o leque e no rio que está de conta então é brincadeira a pavona está puxando esgotamento traz o fogão militi e vai dar mais uma jogada e aí vai pagar esgoto eu quero saber como é que vai ser isso que para acabar o esgoto da pavona militi aquele rio estava cristalina já estava lindinha o pavona militi já está ali há uns 10 anos aqui se vamos fazer esgoto a costa da zona de lábio de grama vai ficar abandonado vai ficar abandonado se gastou uma fortuna eu quero dizer o que era você tinha um cinturão de rios me lembra e aí são três rios quer dizer os de e para o mundo e se é são engenheiros que sabem muito bem então foi coletado esse esgoto e se ia tomar uma lagoa isso é atenção essa lagoa segundo disseram que depois de catar desse esgoto por gigante a cama até deixa a terceira ele ia ser pechado lá para dar a unição deixa eu fechar aqui então já está aqui pegando essa lua até subir mais régua e etc então me desculpa eu quero ver outra coisa eu quero ver o desenho a plana como é que é mas porque está bonitinho agora depois faz um lugar aí tem uma empresa outra coisa é emprego aqui vai uma garrafa ou acertando nenhum cara arrasado ninguém sabe ele morre nem ele vem é a empreiteira empreiteira tracate empreiteira duvidu empreiteira rapapá empreiteira rapopó essa é verdade se exerce o jacaré que vem aqui que vão tomar todos os outros estão dizendo que vai ter a rua que vai ser que vai tomar todos os outros o jacaré o jacaré que vai virar vamos trazer o jacaré o jacaré esse jacaré para também entrar lá se eu fosse falar aqui eu tinha para falar dos assuntos em relação ao deslocamento sanitário e a Bahia está punida a Bahia né é porque está sendo privatizado o Rio estão entregando esse Rio aos estrangeiros da vida e por isso é que vai aparecer agora a Petrobras que não está caída não está muito bem e o dia que está lá essa é a realidade com relação ao rio a travessia do rio a gente não vai não vai entrar no leito do rio a gente vai passar por baixo nós temos travessias que vão ser feitas de acordo com as normas técnicas e não vamos interferir em nada do leito do rio então a questão de dragagem isso aí não vai ser motivo pelo nosso pelas obras que estão previstas no nosso projeto talvez você pode ficar tranquilo agora com relação a quantidade de redes e coisas que a gente vai fazer a gente também eu como você também sou contra a privatização eu sou originário da cidade eu sou engenheiro da cidade eu também sou contra eu estou contigo a gente está junto entendeu agora agora vamos procurar fazer o melhor porque o público da baixada também merece respeito então a gente tem lá na zona sul é totalmente esgotado entendeu eu sou engenheiro de operação tem 35 anos de cidade então lá tem tem destino final aqui também tem que ter por isso que a gente está fazendo essas obras para que você tenha os rios despoluídos o pavum o sarapuí fiquem despoluídos entendeu então esse é o motivo desse desse projeto entendeu desse e de outros que virão entendeu que a gente pretende continuar nessa luta aí essa luta é sua é a luta nossa também ok quanto a luta de estabilização a gente não tiveram nem água quando a gente não tem água a anjo quanto a a lagoa de estabilização ela nós não temos esse projeto não vai contemplar lá a área da lagoa a lagoa continua existindo lá no sistema da cidade tá bom é a elevatória o Tião Manterneiro e Jardim Gramacho continuarão existindo então você conheceu o Tião Manterneiro? eu conheci mas é é aproveitar e trabalhando comigo trabalhando junto lá com o transporte na época da ansiedade na década de 80 e eu tenho história no vídeo de mim perfeito próxima pergunta do senhor Marcelo da Costa Barros primeiramente boa tarde me chamo Marcelo da Costa Barros sou funcionário da SESAI no momento estou representando aqui o CICSAM que é o Cicato de Saneamento em Minha Vida no Estado do Rio de Janeiro CEDA INEF a minha pergunta praticamente é uma pergunta assim primeiro por que o recurso é do BIRD e não do lançado? segundo dentro desse projeto há recurso para recuperação das elevatórias se elas seriam usadas as elevatórias que já estão existentes né nos setores e o projeto de interligação que faz o tronco de interligação com a situação de tratamento se alguma dessas unidades elevatórias serem usadas e se dentro do projeto ele na maioria delas elas estão tudo destruídas se haveria algum recurso essa segunda e a terceira seria em função não 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 já foi respondido tá bom? obrigado aí vou cá bom Marcelo com relação a essas elevatórias a gente justamente pelo pelo problema que aconteceu de depredação delas eu estava na operação na época era responsável dessa área e ela foi realmente uma galerão acabaram de ser construídas a gente teve cadeação de alta roubada só não levou só não levaram aquilo que não podia ser levado de mais pesado o resto foi levar depredor foi uma coisa muito triste né? para ser traído para o governo do estado que era dinheiro do público né? que foi investido bom com esse cuidado a gente fez esse projeto nessa área não há nenhum elevatório são coletores profundos entendeu? e a gente vai evitar o gasto de energia elétrica e com e com a manutenção desse equipamento então a gente vai ganhar a longo prazo vamos ganhar não vamos ter custos esses custos que a gente tinha de agregação a gente não vai ter mais entendeu? então são a gente vai ficar adotado de um sistema que vai durar aí 100 anos entendeu? como disse o secretário Luiz Edmundo a gente precisa de ter rede não é isso? então isso vai ficar para 100 anos vai ficar aí para 100 anos vai ter para sempre e ter tem que ter a manutenção eu acho tudo tudo há manutenção então mas é muito menor do que um sistema deve ter tempo entendeu? só uma questão do que? o problema dessa aqui o senhor falou tem que ser gravado boa tarde meu nome é seu carro seu diretor do sindicato que eu sou do lado dessa da 26 isso é que você está falando nesse caso nessas estações de tratamento de esgoto se nós vamos afinar esse um tratamento de esgoto como se empolgar vai estar em profundidade essas profundidades vai ser com gravidade é uma obra bem bem mas mas nós temos as questões também que o pessoal pegando o chocorro das estadas dos bichões e estão no lado da vida da nossa estação de tratamento e a nossa estação de tratamento não foi feia para poder tratar de tratamento a gente a gente vê que a gente diz que é isso sabe entendeu porque nós temos que nós estamos tratando a estação de tratamento tem que dar essa chocorro de olha o Edilson pode responder a essa pergunta você pode ter a razão mas o seguinte a CESAI tem como característica na hora de concepção de projeto você tem alguns parâmetros que devem ser respeitados nesse caso a CESAI trabalha sempre muito na maioria dos casos com vazão de saturação as elevatórias e as estações de tratamento nesse caso a gente está falando de Saracu e Pabuna elas estão com capacidade hoje ociosa repasse o seguinte essa rede toda são mais de 100 quilômetros de rede então que vão para as estações e que está lá projetada para receber já esse ESG então ela tem hoje capacidade de absorver muito mais carga orgânica que está chegando lá a CESAI só aceitou o recebimento desse chocorro porque evidentemente as estações estão projetadas e tem a capacidade de fazer o tratamento e a degradação natural dessa matéria então não tem nenhum problema quanto ao recebimento de carga orgânica nesse momento essa diferença não é para um milhão não é para um milhão já quer dizer o chocorro é claro ele tem um DPO muito maior do que o de esgoto e o DQO também então o que eu estou falando é de carga orgânica exatamente a estação está projetada para receber um metro curto recebe hoje 200, 300 mil então se você transformar isso em carga orgânica você vai ver que tem sobra suficientes não tem nenhum problema isso não causa nenhum problema para a estação ok nossa pergunta se feita pelo senhor Herbert boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde sou Herbert professor Herbert estou em Gran Rio também sou do Conselho da Cidade e apoio alguns colegas aqui dos locais da cidade e a minha pergunta é para o morador porque nas obras que a gente vem identificando o problema da desordem urbana na cidade do Pesquias que já é grande ela fica também piorada com a questão da obra ou seja é comum a gente verificar no entorno da obra a aglomeração de canelões problemas com tráfego problemas com estacionamento irregular e nem sempre a gente vê presente ou planejamento do prédio ou uma atuação repressora por parte do município e isso de uma certa forma prejudica o cotidiano das pessoas do morador do seu dia a dia e são obras que não acontecem em uma ou duas semanas são obras razoavelmente demoradas então a minha pergunta é que medida isso está sendo planejado para as próximas etapas de maneira a interferir e impactar o menos possível na questão da obra urbana que acaba refletindo no dia a dia dos moradores então obrigado o que eu falei na minha apresentação que coloquei o Mauro para falar de toda a nossa preocupação com isso vou até aproveitar a companheira está de perto do Mônica começou o nome? meu nome é Mônica a Mônica até quando eu passei ali fez uma pergunta com relação a essa questão depois nós vamos responder e a Cris vai responder que ela quer saber muito sobre essa questão como é que nós estamos vendo essa questão social a participação cuidado com a população o Mauro fala um pouco mas depois ela vai eu acho que ela não se inscreveu mas ela faz a colocação dela da pergunta dela e aí nós vamos responder mas o que eu estava falando nós estamos no momento além desses cuidados que foram relatados pelo Mauro nosso programa junto com a comunicação social junto com a equipe social consultar a população e fazer o planejamento da obra nós temos tido sempre cuidado da questão da parceria com a prefeitura ao contrário de algumas situações que o Estado o Estado de uma forma geral é sempre muito autoritário e muitas vezes não respeita quer dizer atribuições de cada um nós sabemos que o Aobra no município nós antes de qualquer coisa precisamos ter a licença do município para executar aquela obra e aí para isso nós estamos em contato com a prefeitura e por uma coincidência ótima para nós que vamos fazer a obra e eu acredito para a população também que está à frente da Secretaria de Planejamento de Caxias é o Luiz Edmundo um companheiro de longa data de muitos trabalhos de muito serviço de muito projeto realizado eu acredito que o nosso planejamento que iremos apresentar à prefeitura na discussão que iremos com ela e com a participação da população nós vamos ter muito sucesso e evitar como disse o Mauro não tem como alguns transtornos sempre são causados mas nós vamos procurar trabalhar para minimizar essa questão dos transtornos para a população que é como eu disse na minha apresentação quem sempre acaba sofrendo as consequências de uma obra mal feita mal planejada mal executada para isso nós vamos tomar todo cuidado e estamos em contato com a secretaria do planejamento constantemente vamos ter durante essa secretaria dentro de ordem de urbanismo todas as secretarias do município e volta a dizer e a participação da população vamos chamar a população para discutir vamos chamar a população para afasar quanto é cedência o que vamos fazer o que pretendemos fazer e como vamos fazer ok? Hoje a gente tem a consideração de finais do presidente da mesa e o senhor na hora da hora eu não sei se a companheira vai entrar lá a família vai entrar lá ele também quer se manifestar a companheira deixa ela depois vocês boa tarde a todos e todas meu nome é Mônica e a conversa já o que eu tive com ele rapidamente porque não foi apresentado como seria a questão da participação social no projeto que a gente sabe que para além da comunicação social e para além de um panfleto como a gente sabe que no parque todos os parques existentes tanto em social ou habitacional existe a exigência de um PTTS um projeto técnico social onde se garante a participação o controle social do projeto que é desenvolvido então na apresentação eu senti falta dessa parte haverá uma equipe não é só a comunicação a equipe de quantas pessoas como é que vai ser feita a mobilização para apresentar o projeto haverá um formato de comitês como por exemplo existe no parque comitês de acompanhamento da obra como é que vai ser a participação dos fóruns e comitês já existentes dentro do município conceito municipal de habitação conceito municipal de meio ambiente comitê da Bahia de Guanabara já existem comitês e fóruns onde a sociedade civil se faz presente e que precisa participar precisa também intervir porque eu acho que além da sabedoria técnica tem a sabedoria popular dos moradores que vivem o dia a dia aqui e sabem como se sofre falo também porque eu sou moradora da Baixada mora em São João de Meriti que participei do projeto Iguaçu junto com o INED a gente fez acho que um trabalho que foi possível um trabalho até só inclusive a gente conseguiu provar procurar o que a sociedade civil estava sinalizando como um problema e que precisava ser alterado o escopo da obra e isso foi feito principalmente Caxias que teve as bombas que foram incorporadas no projeto que foi uma demanda da sociedade que não vou falar mas vê que tinha que ter o problema de bombeamento porque qualquer outra intervenção não seria capaz de analisar o problema que tinha de cheio aqui em Caxias então eu acho que isso é importante eu estou realmente eu senti falta eu estou sentindo de uma maior participação dos moradores aqui eu acho que o projeto tem a ganhar se efetivamente a sociedade civil possa não só participar mas também contribuir o E.M.L.O. 20 já viu aqui olha somos bonzinhos que tem o projeto para vocês então a gente quer participar dessa intervenção porque nós sabemos o que é viver essa Baixada Fluminense bom como é que é seu nome então deixa eu te explicar uma coisa já trabalhei com o ETS eu sou de uma prefeitura estou no estado hoje tem um ano que eu estou nesse projeto eu trabalhei com o PAC com o ETS uma grande carinha foi o nome que eu trabalhei que eu tinha essa parceria com a comunidade que eu tinha uma equipe lá de pelo menos 12 centros sociais isso é exatamente o que você está falando não é uma exigência desse programa que a gente tem esse ETS já vem claro porque aqui dentro da nossa vida com a aparência a gente tem que ser muito claro e objetiva e tal porque nós não temos essa porca qual é a forma que a gente trabalha a gente tem um centro de comunicação aqui eu não tenho foto aqui mas vou mostrar para vocês como é que funciona uma obra de São Gonçalo que tem as mesmas características aqui da região a gente tem um centro de comunicação na qual a população vai lá faz seus questionamentos para as suas reivindicações e tudo isso é legado para dentro da aula e discutir a gente não tem um tempo específico mas a gente tem o mesmo modelo de atendimento com o mesmo foco de resultado que a pessoa está citando ou seja nenhuma obra é por imposição é por adequação eu acho que isso é que é bem claro para a gente deixar aqui apesar de todo o projeto aqui toda a gerenciadora que fez o projeto mas a gente sempre sente necessidade e é uma coisa muito clara de nós que tem esse feedback de vocês e de todos de vocês então eu posso dizer o seguinte não é porque não existe um programa que não vai existir a determinação e o foco no atendimento a vocês eu acho que isso tem que deixar bem claro para todo mundo aqui a gente está fazendo um programa aqui como a minha mesa colocou é essencial para a saúde para a educação para a população como meio geral a gente discorreu vários pontos ali a questão de produtividade porque mexe com produtividade porque quando você tem uma população doente ela deixa de trabalhar você acaba ficando produtividade são vários pontos que você como técnico que já deve ser da área sabe do que eu estou falando então a abrangência da obra é só você coletar os dois jogando tudo ela tem uma abrangência muito maior e isso a gente tem esse entendimento apesar de não estar claro para dar um programa mas está claro que é a consciência da gente que a gente tem esse entendimento e vai ver essa parceira então tem aqui a representação do pessoal da comunicação meio ambiente eu vou ter segura esse trabalho na obra tem todo o tempo eu vou ter a gente assistencial na obra não posso ter um problema mas uma forma que você está da escola mas a gente vai ter o entendimento da forma que você pretende eu acho que é isso que a gente tem que ter isso foi claro eu acho que qualquer dúvida também tem a disposição eu acho que talvez possa você esteja ao modelo como você já iniciado em São Gonçalo tem um modelo ou uma proposta de ação junto com a sociedade que possa ser marcado um encontro seja via conselho municipal e apresente essa forma de participação como é que vai ser feita essa participação e uma apresentação que a gente possa trocar e interagir fica com a sugestão da mesma forma que o Flávio que o Flávio colocou aqui quantas vezes for necessárias que a gente venha aqui fazer a apresentação e tirar dúvida será perfeito com certeza não há problema poder trazer as fichas de acompanhamento você tem uma ideia a gente tem um falicom como vai ter 0800 um e-mail até uma área que pode ser assistido eu tenho uma sugestão para que a gente possa criar uma forma de pessoas que estejam interessadas nisso que nos acompanhem até São Gonçalo se marquem ainda mais ou alguma forma para que tome conhecimento participe como nós estamos fazendo lá eu acho que é uma iniciativa que a gente tem que pensar a Mônica está aí com essa preocupação pode e a ideia hoje a gente tem essa participação de vocês da audiência que a gente detém essas questões que vão ser assimiladas a um problema então com certeza isso aqui é o primeiro passo a audiência pública é o passo do início do processo de contratação de uma obra então aqui agora a gente tem o processo de encaminhamento do edital e todo um processo longo aí nesse caminho a gente com certeza vai poder com a ajuda com o nosso amigo do mundo a gente vai fazer essa aproximação e essa discussão pode contar com a gente com certeza a gente quer atender você e você quem mais pergunta aqui da dona já foi respondido pode por favor boa tarde meu nome é Elenete eu também sou do Jardim Gramacho só essa questão que ela colocou que eu não entendi muito bem para mim ficou muito clara essa questão da sociedade civil poder acompanhar essas obras participar diretamente principalmente eu falo como moradora e como movimento é só isso no Jardim Gramacho que lá no Jardim Gramacho somos abandonados tudo que é recheio vai no Jardim Gramacho mas foi assim a gente precisa muito acompanhar isso e eu gostaria de saber dessa possibilidade o projeto não prevê não exigir exigência mas pode ser opção de exigência desculpa eu não queria te falar porque eu estava disposta e ia transar mas boa tarde a gente já tem representante da federação aí na mesa é porque enfim para nós estranha um projeto que não tenha como uma das questões é a participação social e aí eu estou comentando aqui não tem porquê porque isso não é uma exigência que você nasceu no caso o FIRI que eu acho que em visita a gente tem que demarcar muito bem isso porque hoje todos os projetos ali do governo federal a gente tem o acompanhamento da sociedade então já tem sido isso o costume os governos já estão entendendo a importância dessa evolução então assim a gente estranha por isso viu porque todos já tem então fica aí a sugestão como a Mônica falou porque mesmo se isso não é uma exigência do BID nós queremos deixar aqui como federação que seja instalado independente que o financiador exigir ou não que isso seja uma conduta uma postura na realização do projeto e para complementar aqui a proposta da Mônica nós já temos aqui no município instalado o conselho municipal da cidade infelizmente o conselho estadual da cidade não está efetivamente funcionando porque senão deveria estar tratando disso aí mas aqui em Gautia nós já temos o EF de Mundo está aí na mesa o secretário mas assim que esse debate fosse com o conselho da cidade e nós nós fizéssemos também com a opção do conselho do meio ambiente para que a gente pudesse estar debatendo mais efetivamente como que a gente pode construir juntos acompanhando e monitorando depois o projeto também obrigado só para só para esclarecer eu concordo contigo não é porque e da mesma forma que eu falei não é porque o programa não exija que a gente não vai fazer só que eu falei a gente tem esse entendimento a gente aplica isso em São Lançado a questão da obrigatoriedade não é do programa eu acho que a de consciência é nossa do serviço público como órgão que eles devem dinheiro público de estar transparência para vocês então eu acho que independente de qualquer programa é porque o DTTS para quem conhece são várias regras várias fases é um processo muito elaborado eu sei que eu trabalhei com isso e dá trabalho já tem que ter uma equipe muito grande no Rio de Janeiro foram como eu falei eram dezenas de pessoas trabalhando nesse processo então não é porque a gente não vai fazer dessa forma mas o objetivo pode ser alcançado da forma da participação de vocês no programa de uma forma mais simples mas com conteúdo eu acho que não é não é o programa em si que vai gerar essa solução final mas eu acho que a participação de vocês com certeza vai ser aceita e terá esse resultado tá bom? ok vou passar a falar para o senhor sim gente boa tarde a todos primeiramente eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade e agora o presidente Luiz Edmundo como que é difícil a gente falar depois dessa dessa da fala dessa nossa educação quase só não é nada a gente falar não é o que eu vejo e muito bem a Mônica colocou a Solange colocou o Daniel que aqui é a pessoa que nossa ele tem um baixo conhecimento acompanha essa questão do saneamento das longas datas enfim o que eu quero deixar aqui é que é muito importante esse projeto uma vez também que nós temos um plano diretor que está para ser adequado estamos só aguardando a metodologia a ser apresentada bem como também o plano municipal de saneamento que precisa ser elaborado e quero aproveitar também para dizer que no dia 24 e 25 de junho nós vamos estar realizando a nossa mais uma conferência da cidade aqui no município que é uma casa que vai ser aqui na Unigran Vila e com respeito a a esse programa eu venho aqui solicitar mais uma vez que esse programa seja apresentado ao Conselho Municipal do Estado muito obrigado Bom, depois de tantas boas sugestões e falas e muito bem finalizadas pelo nosso governante que nos brindou e nos brindou e vir para a mesa eu só tenho que dizer que quero agradecer a todos e que se tiver alguma dúvida ainda nós já temos os contatos já temos todos os contatos e agradecer por muito eu fico essa nossa reunião aqui boa tarde o governo do estado do estado do estado do estado do estado do estado do ambiente com apoio e boa de santa que vai participar com o município de Tudio de Caxias agradece a descança de suportar estamos encerrando as audiências tenham uma boa tarde e boa tarde e boa tarde e boa tarde Obrigado.